Olá pessoas, eu sou o Raul. E eu, Gabriela. E você quer nadar? Então, nós estamos aqui mais uma vez, eu e essa coisa gostosa, com essa orelha sexy pra caralho. Então, galera, como a gente tá voltando agora, cara, depois de muito tempo, né? Como falei, a gente conseguiu comprar um computador, veio uns paradas efetuosas assim, mas dá pra levar. Então, a gente vai meio que voltar à rotina, postar vídeos direto, dá pra postar dois vídeos por dia aí. Então, eu preciso muito... E voltar pro Free Fire! É, também voltar pro Free Fire. Só que eu preciso muito da ajuda de vocês com a seguinte forma, galera. É, deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem que a gente assista, beleza? Porque a gente tá meio por fora assim e tal, então deixa nos comentários. É, assista esse vídeo, assista esse vídeo, assista esse vídeo. Se ficar impossível, a gente vai, beleza? Pois é, pois é, pois é. E qual o vídeo que assistiremos hoje, minha mulher? Rotina da manhã de uma sereia, rastei Johnny Faz. É. Vamos lá então? No canal, meu nome é Johnny. Como a gente tá voltando agora, esses vídeos assim que tá passado, a gente vai tentar fazer, beleza? Um, dois, três e... Vai lá. Meu nome é Johnny. Um, dois, três e tchau. Ah! Ele passou uma foto no Instagram com essa blusa aí, com essa roupa aí. Eu falei pra ele que ele tá lembrando... Um rebelde, né? Obrigado. R&D. Tchau. 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 Nessa, vamos refrescar Eu quero minha pizza Vamos lá, uhul Eita, vamos para o marco aquático Yeah Alguns minutinhos depois É isso aqui? Na propaganda parecia mais legal Eu sou uma sereia Vamos, Margarete, foi uma perda de tempo Lá se vai nossa carona Que deselegante Vixe Passa o protetor Oi, eu sou a Poliane Da última vez o sol me deixou que nem um frango assado Então é melhor você passar o protetor solar Ai, que susto, mulher Achei que fosse um ladrão querendo roubar meu protetor Porque tá caro demais E aí, querida? Achou que eu era um marginal? Olha isso aqui, amor Uma Barbie, né? Que serigaita Uma jararaca Jaburu Jabucreia Jaburanga Credo, gente, vocês não prestam Ai, amiga, você me conhece É mesmo Eu sou uma sereia Ok, eu vou ali comprar um picolé Tá, mas o que que a gente... Ai, gente, que bofe é esse? Alguém me segura Tinha quieta, menina Eu vi primeiro Ai, ai Gente, ele tá vindo pra cá Já, naturalmente Ô, Lorde, o que que eu faço? Cláudia É você? Tonhão Tonhão É, acho que a Cláudia Viu primeiro que a gente, amiga É verdade, a gente se lascaste Eu senti tanta saudade, Cláudia Eu também, Tonhão Mas agora não posso... Quem é esse aí, Cláudia? Eita, Cláudia Encerrou Caralho Fê.Vieira diz Johnny, faz uma batalha de rima com seu pai E aí, pai Ouça o que eu vou te dizer Eu não fui adotado e também não sou ET Vou sair com os meus amigos pra jogar Mas a minha mãe mandou eu vir aqui te perguntar Posso sair ou você vai me prender? Não quero ficar em casa, quero mesmo é um rolê Já brigou comigo, dei uma de Matrix Desviei do chinelo, marcou com uma cicatriz Oxi Mas ela te bateu Se tem marca da mão é porque você mereceu Oxi Mas o que é rolê? Menino, tu é estranho Deixa eu ver minha TV Oxi Eu disse pra você Que você foi adotado Só disse que era ET Eu me deixo sim Você sair Só cuidado com o sol Vou assistir meu futebol Ah, adotado Certo Oxi Gustavo Feliz 9 diz Johnny, você é tão belo Ai, obrigado Glaciane.cristine diz A oitava maravilha do mundo Coração Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava maravilha do mundo Gustavo Smith 4623 diz Esse cabelinho de boi lambeu parece o Brad Pitt Pois é, eu acho muito engraçado que muita gente fala que eu sou parecido com o Brad Pitt Como vocês podem notar, somos quase idênticos Pinheiro 516 diz O Johnny parece o ET do Dabitucosita Caralho Não, eu não vou nem comentar sobre isso Sacanagem Sabe dessas comparações, sério Da onde que eu pareço o ET do Dabitucosita 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 Ai Cabia SZ diz O Johnny parece tanto com a Taylor Swift Eu não vou nem comentar sobre isso Contrafatos, não há argumentos Samuel Underline Estolano diz Johnny está parecendo o Justin Bieber no começo da carreira Com o Justin Bieber no começo da carreira Jogo dos 7 erros Eu e Justin Bieber, descubra quem é quem Batalho 4, underline, underline, underline diz Quanta beleza numa foto só Hum, aguento É, realmente tem muita beleza nessa foto Thaís Ferreira 9986 diz Que nenê mais lindo Obrigado Giovanna, underline, gol, diz Meu Deus Mano, você tem voz de anjo Parabéns Obrigado Graciette, underline, Erica, diz Homem sereia Eu, underline, Maria Clara Matias, diz Seus olhos refletem tudo 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 Noemi, underline, Paiva A, diz Johnny, você é muito fofo e carinhoso E esse foi o Johnny Faz número 10 Espero que tenham gostado Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se não gostou Clique em gostei também Compartilhe com os amigos e com a família Compartilhe Se você tiver amigos e família Ou compartilhe com estranhos também É legal Me sigam em todas as minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que é Arroba Johnny Goiaba Porque lá eu posto todos os dias E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Até mais Eu sou uma ferida